Barriga grande, estômago alto, sensação de que comeu uma melancia inteira, prisão de ventre e muitos gases, nunca mais depois desse suco. Você sabe que ingredientes são esses? E como eles podem te ajudar hoje de forma rápida? O que você percebe que acontece no seu corpo quando você está muitos dias sem ir ao banheiro? E aí meus verdinhos e minhas verdinhas, tudo bem com vocês? Aqui é a Paula do Dicas Verde com mais uma dica maravilhosa. E é a dica para essas pessoas que está extremamente incomodada com o seu abdômen, que está com ele inchado, com ele mais durinho, assim, mais firme, com incômodo como se você tivesse engolido uma melancia inteira ali na sua barriga. Essa sensação vai acabar depois que você beber o que eu vou preparar para vocês aqui hoje. Tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa dica, então já sabe o que você tem que fazer, né? O dia hoje não está muito bonito, mas depois que você tomar esse suco, seu dia vai ficar muito mais colorido e muito melhor. Pois é um suco muito potente para acabar com a constipação. Aqui, ó, eu tenho esse legume aqui maravilhoso e eu já vou explicar para vocês o porquê que eu já trouxe ele assim ralado. E aqui eu tenho essa fruta seca aqui, ó, maravilhosa, que eu gosto bastante, ela é bem docinha. E eu tenho aqui uma erva. A junção desses, juntando esses três aqui, vai ser muito bom para você consumir todo dia. Às vezes a nossa barriga está grande, está incomodando, a gente fica com a sensação que tem alguma coisa assim bem grande ali, tomando todo o espaço da nossa barriga e aquilo ali, essa sensação normalmente é por conta da constipação, que o intestino não está funcionando direito. Muitas vezes a lata grande não é retenção de líquido, é o intestino. Quem tem aí problema com o intestino? Que o intestino é preguiçoso, não gosta de trabalhar direitinho. Pois é, seus problemas vão acabar com esse suco aqui. E daqui é uma cenoura ralada. Foi a melhor forma que eu achei para armazenar a cenoura. Para que ela não ficasse murcha. Não sei se acontece com vocês aí, mas quando a gente guarda a cenoura na geladeira, ela vai ficando murcha com os dias. E ela fica parecendo uma borracha. E dessa forma assim, raladinha, em uma vasilhinha tampada, eu achei que fica muito melhor de guardar ela para ela ficar crocantezinha ainda. E vocês, como vocês costumam armazenar a cenoura aí na casa de vocês. E aqui eu tenho a erva doce, que é excelente para diminuir o acúmulo de gases e também os desconfortos e incômodos que vem junto com a constipação. Quem tem constipação sabe como que a gente fica com a sensação de estufamento. Como se tivesse uma melancia mesmo na nossa barriga. Acho que esse termo descreve muito bem a sensação que a gente sente. Se você sente isso também, já comenta aqui embaixo para mim não me sentir sozinha. Aqui na água eu coloquei, ó, quatro ameixas secas, tá? Vou colocar mais uma porque eu gosto bastante. É de três a seis ameixas o ideal para a gente consumir por um dia, tá? Para a gente ter todos os benefícios que ela tem. Já vou acrescentar aqui na água também, ó, uma colher de sopa e meia de cenoura ralada. Dessa forma também é muito mais fácil da gente medir a quantidade de cenoura para a gente utilizar. E aqui também eu já vou aproveitar e já vou pôr a erva doce. Se você tem ela fresca aí na sua casa, pode utilizar a mesma quantidade, tá? É uma colher de sopa de semente de erva doce. Então aqui a gente tem já a fonte de fibra, os nutrientes para melhorar o tecido do nosso intestino e facilitar o movimento intestinal. E aqui tem a semente para acabar com os desconfortos e incômodos que a gente sente até diminuir os gases. Aqui, ó, junção completa para acabar com a sua constipação diariamente. Já me fala aqui nos comentários se você tem constipação, se você tem que lidar com isso ou se seu intestino funciona corretamente. Já aproveita e já comenta com um emoji de cenourinha para eu saber que você está assistindo o vídeo até aqui. E agora a gente vai bater esse suco. Aqui eu tenho um copo de água mineral mesmo. Mas você pode utilizar água de coco ou até mesmo leite se vocês fazem o consumo do leite. O leite ele também às vezes para algumas pessoas pode prender ainda mais o intestino. É uma dica muito boa para você consumir quando você exagerou na refeição anterior, que é o meu caso. Ontem eu acabei exagerando um pouco comendo pizza e quando eu como massa, sempre meu intestino prende. Então eu já vou tomar esse suco para me livrar de tudo que está ali, que está me incomodando bastante. Vamos bater de dois a três minutinhos apenas, tá? Tudo isso no liquidificador. E o nosso suquinho, ele já está pronto. Eu não costumo coar ele, tá? Mas se vocês quiserem coar, pode coar. Fica à vontade, tá bom? Às vezes fica alguns pedacinhos da própria ameixa. Ah, e aquela ameixa ali é a ameixa sem caroço, tá? Se você tiver a ameixa com caroço, você tira o caroço antes de bater. Importante lembrar. E eu coloco ela de molho na água alguns minutinhos antes, para ela ficar um pouco mais molinha na hora de bater e triturar com todos os pedaços com mais facilidade. A coloração do nosso suco é essa daqui, ó. É meio marronzinho, assim, por conta da ameixa e do laranja da cenoura. E antes que vocês já me perguntem se pode utilizar a ameixa fresca, pode sim. Mas o melhor efeito para tratar mesmo a constipação e limpar todo o seu intestino, sem dúvida, é com a ameixa seca. Limpando o seu intestino, saiba que você também vai estar limpando a sua pele, melhorando o aspecto da sua pele, tirando as manchas, espinhas. Também vai melhorar bastante o seu humor, porque o nosso intestino é como o nosso segundo cérebro. Se ele não funciona bem, o nosso corpo também não vai ficar nada bem. Então, muitas coisas. A gente consegue também descansar melhor. Então, é muitas coisas que melhoram na sua vida, você ajudando o seu intestino a funcionar corretamente. E uma dessas formas é com esse delicioso suco. O sabor dele é bem adocicado. Se você não gosta muito de coisas doces, pinga umas gotinhas de limão, que vai ficar tudo certo. Esse suco aqui, você pode tomar ele todo dia, logo pela manhã, ou você pode tomar um dia sim, um dia não. Ou só quando você estiver constipado. Se você não é uma pessoa que só tem alguns momentos na sua vida que você fica ali com o intestino mais preso, mais preguiçoso, você toma até liberar tudo, até soltar todo o seu intestino. Depois você pode dar uma pausa. Você pode tomar um suco desse, um copo desse suco, ou até dois por dia, caso não tenha surgido efeito. Mas eu aposto que depois do primeiro, vai surgir efeito sim. É muito saboroso e eu acredito que vocês vão gostar bastante. Se você já experimentou essa dica, não esquece de comentar aqui embaixo o que achou do sabor, o que achou dela. Responde minhas perguntinhas ao decorrer do vídeo, pra mim não me sentir sozinha, a gente se conhecer muito melhor. E já quero saber se vocês querem mais dicas para limpar o fígado, limpar a pele, acabar com a retenção de líquido. Que dicas mais vocês querem? Me ajuda bastante vocês responderem essas perguntas. Quero agradecer todo mundo que ficou comigo até o final do vídeo. E por já terem deixado o seu joinha. E se vocês querem que eu mande um beijo especial pra vocês, deixa aqui nos comentários. Quero que você me mande um beijo em vídeo. Que aí eu posso ler os comentários de vocês como eu sempre faço. E no próximo vídeo eu mando um beijo pra vocês. Tudo bem? Não esqueça de compartilhar essa dica com todo mundo que você conhece através de suas redes sociais. Um grande abraço, um excelente final de semana pra todo mundo. Um grande beijo e tchau!